EITA BRASIL! E está rolando uma treta de Dingles versus doutora Deolane. Você acha que ela ia deixar de surfar essa onda? Até parece, né? Então vamos dar uma olhada no vídeo da doutora provocando o Dingles, no vídeo de Dingles respondendo a doutora e no vídeo da doutora respondendo o Dingles. E vamos dar uma olhada no primeiro vídeo, que foi o vídeo que gerou aí essa treta toda. Vamos ouvir aqui o que a doutora falou. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento. Olha, af, pelo amor de Deus, gente, para. Eu, hein? O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima, dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Eu, hein? Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher está até agora como? Transtornada numa clínica psiquiátrica. E esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda, beijando, agarrando. Aff, credo. Ai, me julguem. Ela está revoltada. Eu quero, sobre esse vídeo, eu tenho duas coisas só para dizer. Um, que a doutora Adelaine, sim, é uma mulher de peito. Ela cai para dentro. A segunda coisa que eu tenho a dizer é que... Mulheres, por favor, por favor, dá uma maneirada nesse filtro. Fica parecendo um boneco de cera. E a terceira coisa que eu quero dizer é... Menos. Menos botox, por favor. Aí, Dingles viu essa postagem de doutora Adelaine e respondeu. E ele respondeu o seguinte. Vamos ouvir o Dingles. Oi, Adelaine. Bom dia, Flozinha. Olha só, ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio nas tuas palavras. Não sei porquê, porém, aqui estou lhe dando a oportunidade de melhor entender, se assim você quiser. A Band me pediu que eu relatasse detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia, que seria cortado o que é impróprio ao ar. Porém, a Band nunca divulgou, pois o material vazou. E a mesma Band divulgou uma nota que repudia este ato criminoso e que está apurando os verdadeiros culpados. Pensei. Talvez você esteja indignada por o mendigo haver ganho fama e notoriedade. Ainda que por uma tragédia. Mas aí pensei, talvez tenhamos algo em comum, Flozinha. Carai, moleque, o Dingles está abusado, hein? Mas não parou por aqui porque a doutora Adelaine respondeu essa postagem de Dingles. Vamos ver. Meu povo, sei que vocês estão aguardando ansiosamente a minha manifestação. Não esperava. Pois bem, eis-me aqui. Givaldo, o famoso mendigo. Mendigo por opção, né, querido? Porque tem habilitação categoria D, daria um ótimo ao motorista. Uma dicção perfeita, fala muito bem. E forças nos braços pra trabalhar. Mas prefere usar pra outras coisas, né? Givaldo, a minha vida como a sua não tem nada em comum. Nunca queira comparar o que aconteceu na minha vida enquanto eu estava dormindo com o que aconteceu na sua quando você auxiliou. Além do mais, você... Ó, daí pra frente, daí pra frente é só blá, blá, blá. E aí ela foi pra um lado mais ideológico da coisa. Pois é, eu não quero saber disso daí. Eu quero saber que ela falou que a vida de um não tem nada a ver com o outro, que não é pra comparar. Realmente eu concordo que para Dingles ser comparado à doutora Deolaine, ele precisa ainda fazer um curso de DJ e gravar uma música. Oi, tá fazendo curso? Já gravou uma música? É, Deolaine, agora ficou difícil te defender. E o vídeo que eu vou mostrar agora pra você vai provar que a doutora tem muito mais a ver com o Dingles do que ela imagina. Vocês viram nesses dois últimos vídeos aí que tanto a doutora Deolaine quanto o Dingles, né, usaram um português ali, formal, né? Você vê que há uma certa semelhança entre os dois. Eu acho que outra semelhança que existe entre os dois, o Dingles quando toma uma você já viu, né? Aquela entrevista lá, que ele falou um monte de coisa lá que eu nem vou colocar aqui. Mas será que a doutora Deolaine quando toma uma fala igual o Dingles? Filha, eu não ando com o velho não, eu tô enroteando. Você é velhofobia, hein? Agora eu vou tomar um uísque e comer um popcorn. Que é uma picoca. Ali, fala que você quer ir pra casa, por favor. Tem dois carros aí. Vai num. Você quer ir pra casa? Lá o bonde dos velhos. Pode ir o bonde dos velhos, filho. Ainda não viu, nós vamos ficar aqui. Nós abrutou agora na fita, nós vamos querer sair fora do bagulho. Isso que é um gulinho, isso que é, vamos. Dicionário malandragem, eu vou tirar esse lenço aqui, botar um boné e poucas ideias. E aí, eles têm uma certa semelhança ou não? É, cadê aquele língua jar, rebuscado, aquele português coeso? O que acontece com essas pessoas aí, quando elas bebem, a bebida entra e a verdade sai? Olha, eu acho que eu consegui provar que sim, eles têm muito em comum. Na minha opinião, supostamente, a doutora Deolane, que tava lá embaixo, não tava mais hypada, viu o Dingles surfando lá em cima e, no mínimo, bateu o fio pro empresário do Dingles e falou, Então, vamos fazer uma pan aí? Eu faço um vídeo aqui falando mal do Dingles, Dingles, me responde. Eu faço um outro vídeo respondendo o Dingles e, assim, nós dois sobe, nós dois cresce, nós dois vamos ganhar dinheiro, nós dois estoura, fica estourado. E esse blá, blá, blá de que as mulheres, meu Deus, as mulheres, não sei o que lá, as mulheres, mano. A única mulher que importa é ela e o dinheiro dela, não caia nesse trelelê aí, velho, que é tudo papinho furado. A mansão tá lá atrás, o carrão tá lá atrás e você tá aí, comendo pizza requintada e tendo que acordar cinco da manhã, pegar ônibus e metrô pra ir trabalhar. Mano, para de dar ibope pra esse povo. Mas me diz aí, o que você achou? Eles têm uma certa semelhança? A história é parecida? Vem aqui embaixo, deixa o like, comenta e compartilha. E se não for inscrito nesse canal, se inscreva. E se você quiser ajudar nas pautas dos vídeos desse canal, tem link aqui embaixo para o grupo lá no Telegram, valeu? Esse foi o vídeo de hoje, vem aqui todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Conectado